A advogada do motorista que se envolveu em um acidente de trânsito na última sexta-feira compareceu na delegacia e garantiu que o homem vai se apresentar nos próximos dias para prestar depoimento. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Manuel José dos Anjos com a Eliane Alvindias. Deu enorme repercussão justamente por causa dessas imagens. Isso foi no Jardim Coliseu, vamos ver. As imagens que flagraram o momento em que o motociclista foi atingido rapidamente viralizaram nas redes sociais. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Manuel José dos Anjos com a Eliane Alvindias, no Jardim Coliseu, na sexta-feira. A vítima, Emanuel Estevam de Souza, de 27 anos, já passou por um procedimento cirúrgico no pé e deve fazer novas cirurgias. Ele já foi ouvido pela polícia civil. Atuando com total descaso e desprezo pela vida humana, teria causado o acidente e fugido do local do acidente. Independente do motivo da fuga, o crime a princípio é de lesão corporal, que depende de representação da vítima. Então, a Polícia Militar fez o bateu, que a gente chama, esteve no local. O boletim de ocorrência para o recebimento do EPVAT, para dar notícia do fato, a delegacia foi feita hoje, por um parente dele, que como representante dele já foi ouvido, um primo que foi ouvido como testemunha, como noticiante dos fatos. Ele tinha o celular da vítima, alegou que a vítima conseguia falar no hospital. Eu já fiz uma videochamada com ela, gravei a declaração dela em que ela externa a vontade de representar contra o autor dos fatos. O carro já tinha a placa, já tinha sido identificado. O bairro é monitorado por diversas câmeras, que foram essenciais para a identificação do veículo. Vizinhos ajudaram no resgate. Não só eu, como outros vizinhos, saímos e acabamos ajudando o Estevam. E nisso eu acabei servindo de um certo suporte para ele, porque ele gritava também, falando que ele estava sentindo a quentura do chão. E ele pedia para levantar para ser retirado dali. Daí, como eu sei que não pode mover a pessoa que sofreu o acidente, eu acabei me servindo de, vamos dizer assim, de uma almofada para ele. Eu deitei a cabeça dele na minha perna e comecei a conversar com ele. Perguntar o nome dele, a idade, tentar saber o máximo possível para a gente poder entrar em contato com a família dele. A advogada do motorista do carro veio até a delegacia de trânsito e garantiu que o cliente vai se apresentar nos próximos dias para prestar depoimento. Ele é morador de Cambé e existe a suspeita que não tem carteira nacional de habilitação. A advogada do condutor já tinha entrado em contato com a delegacia para apresentá-lo, não era um foragido, nós já tínhamos a identificação, então faltavam apenas meros detalhes. E agora, dentro dos próximos dias aí, será ouvido, vai dar suas justificativas. Existe o crime de omissão de socorro, existe o crime de fuga do local do acidente. A princípio, o condutor não é habilitado. Enfim, vamos fazer as diligências necessárias para a conclusão do feito. Além de ouvir o motorista, a Polícia Civil ainda vai analisar laudos e espera concluir o inquérito até semana que vem. O homem que fugiu pode responder por vários crimes. É um delito de lesão corporal que a vítima representou. Obviamente, as imagens são claras, que ele agiu com imprudência ao cortar a preferencial do motoqueiro, que acabou sofrendo um acidente, ele fugiu do local do acidente, omitiu a prestação de socorro. Então, vão ser somadas essas penas. Aí depende dos esclarecimentos e depende se ele era habilitado, não é habilitado, quem é esse indivíduo que vai se apresentar aqui na delegacia nos próximos dias. Mas nós temos um contato com o advogado, ele está colaborativo. E aí, ao final, vamos decidir qual crime, qual vai ser enquadrada a conduta dele e oferecimento ao Ministério Público.